Bem pessoal, vamos analisar essa movimentação da BTC. Eu vou começar pelo candle mensal, eu estou no gráfico mensal, onde cada vela dessa aqui representa um mês. Esse aqui é o candle do mês de outubro de 24, que está a poucas horas de encerrar o seu desenho. Vocês vejam a musculatura que foi ganha, vou até despoluir aqui para vocês verem onde foi o pavio superior. Foi basicamente aqui na, quase no topo da nossa onda impulsiva que gerou o mastro dessa grande bull flag. Então a gente bateu na máxima 73,620 e o topo do mastro, que é a última máxima histórica da BTC, 73,777. Mas se a gente diminuir o time frame, botar no 4 horas, por exemplo, vocês vejam que tem gordura para uma quedinha de curto prazo. A gente estressou aqui no 4 horas, a gente estressou uma região de extrema sobre compra. Fomos quase lá para a faixa magenta, saímos da cinzenta, fomos para a magenta. Seria normal que a BTC voltasse para ver o ápice semanal, visitasse ali 71 para continuar a sua pernada em direção ao rompimento da sua última máxima histórica lá em 73,777. Eu não me assustaria se a BTC agulhasse para 71, pode até bater 70 e 900. Aqui no gráfico de 6 horas a mesma configuração está se revelando. A gente ficou extremamente sobrecomprado, porque ontem a gente basicamente namorou o último topo histórico, não teve força para romper. E agora vai buscar um fôlego com um eventual retorno para a VWAP semanal. Aqui no gráfico diário, ancorado pela banda de VWAP anual, é normal o ativo ficar pipocando aqui em torno da âpera, como aconteceu na última vez. Então, se a gente der um reculzinho de volta para 70, não seria 70, 71, não seria algo completamente fora do radar. Mas se a gente subir, diminuir o zoom e subir o time frame, no diário o negócio está bonito, os corpos reais estão ostentando topos ascendentes. Então, em algum momento, isso aqui vai romper para cima. Eu sei que vem eleições nos Estados Unidos, essa semana tem temporada de resultados trimestrais das big techs, tem payroll, tem seguro-desemprego. O mercado pode ficar nervoso, por isso que eu acho que uma agulhada para 70 mil não estaria fora do radar para depois a BTC buscar uma nova máxima histórica e aí sim romper em direção aos seis dígitos. Aí, facilmente, deixa eu botar aqui na BTC no semanal, facilmente a BTC explodiria para uma pernada de número três aqui no semanal, levando ela para algo entre 109, 111, pode até bater 120 mil dólares e depois corrigir numa onda quatro. Mas é mais arriscado ficar de fora do que ficar embarcado na BTC neste exato momento. E por isso eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Outcoin Alec, porque ali eu selecionei as 40 melhores Outcoins em potencial de retorno para esse ciclo, subdivididas em três categorias, Super Large Caps, que são as Outcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde o risco é ínfimo, para não dizer irrisório, e ali os senhoritos facilmente poderão surfar um vezes quatro, vezes cinco, talvez até um vezes seis. As Middle Caps, que tem um Market Cap um pouco menor, o risco é um pouco maior, mas facilmente os senhoritos poderão surfar um vezes vinte. E as Middle Caps e Micro Caps, onde o risco é grande, a capitalização é pequena, mas se qualquer das Micro Caps explodirem e vingarem, facilmente vocês podem surfar algo vezes cinquenta ou até vezes cem. Não ousem estar de fora do mundo cripto neste exato momento. O que vem por aí é bombástico. Daqui a pouco eu volto com a Vax, Kusama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.